Música Meu caminho é cada manhã Não procure saber onde sou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo os meus braços no chão Se você não me entende, não vê Se não me vê, não entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo virasse sol Se minha mente virasse sol Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu desse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros erros sol Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mãe só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover E fizesse para chover Nos primeiros erros sol Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mãe só chove, chove Mãe só chove, chove Chove, chove Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mãe só chove, chove Chove, chove Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mãe só chove, chove Chove, 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 chove Chove, 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 chove Chove, chove, chove